Para um delanteiro é importante marcar o gol. Não sei se é importante para jogar de titular no Mundial, mas para um delanteiro sempre é importante anotar, marcar o gol. E por isso amanhã é um jogo importante para mim, para o Corinthians, porque a gente quer ganhar. Vocês falam que o Corinthians não pelea por nada, mas para a gente, para o jogador, sentir-se tranquilo e chegar bem ao Mundial é ganhar todos os jogos. E a preparação está, o treinador quer ver qual será o seu time que jogará o Mundial e toda a gente quer jogar, quer jogar bem para ficar o titular. Como falei, a preparação está e agora o mais importante é que o ritmo tem que seguir e melhorar muitas coisas para chegar bem no Mundial, porque o Mundial é muito difícil.